No nosso planeta existem muitas barragens que podem manter bilhões de toneladas de água, e toda essa água pode atingir muitos e muitos metros de altura. Estas estruturas podem ser consideradas as maiores conquistas arquitetônicas feitas pela mão do homem. Conheça algumas barragens e as motivações por trás delas. Saiba o desastre que acontece quando tem algum erro de cálculos nessas enormes estruturas. Bem-vindo ao canal Mundo Aberto! E sem nenhuma enrolação, vamos ao vídeo! Barragens de água podem desempenhar um papel importante na prevenção de inundações, mas é importante entender que seu principal propósito não é prevenir as inundações em si. As barragens são estruturas construídas para reter grandes volumes de água, criando um reservatório ou lago artificial. Quando ocorrem chuvas intensas ou derretimento de neve, as barragens podem ajudar a controlar o fluxo de água, armazenando o excesso em seu reservatório. Isso ajuda a reduzir o volume de água que flui rio abaixo, diminuindo assim o risco de inundações em áreas mais baixas. Além disso, as barragens também podem ser usadas para regular o fluxo de água ao longo do ano. Elas podem liberar gradualmente a água armazenada durante períodos de seca, fornecendo um suprimento constante de água para uso doméstico, irrigação agrícola e geração de energia hidrelétrica. Não se esqueça de se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito! E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E deixe seu like! Quando uma barragem está sendo construída na proximidade de uma cidade, é importante seguir um procedimento adequado para garantir a segurança e minimizar os impactos na comunidade. Antes de iniciar a construção da barragem, é necessário realizar uma avaliação detalhada dos impactos ambientais e sociais do projeto. Com base nos estudos realizados, é elaborado um plano detalhado para a construção da barragem, incluindo aspectos técnicos, como o tipo de barragem, capacidade de armazenamento, sistemas de drenagem, entre outros. O projeto também deve levar em consideração a infraestrutura existente na cidade e os planos de desenvolvimento urbano. Durante todo o processo, é fundamental manter uma comunicação aberta e transparente com a comunidade afetada. Isso inclui realizar reuniões públicas, fornecer informações atualizadas sobre o projeto, esclarecer dúvidas e ouvir as preocupações dos moradores locais. Para minimizar os impactos na comunidade, podem ser adotadas medidas de mitigação, como o reassentamento de pessoas que serão diretamente afetadas, implementação de planos de segurança e emergência, proteção de áreas sensíveis, monitoramento ambiental contínuo, entre outras. Após todas as etapas de planejamento, a construção da barragem é iniciada, seguindo as diretrizes e regulamentações estabelecidas. Por exemplo, já neste século cerca de 1,3 milhão de chineses foram forçados a mudarem para outros municípios devido à grande construção da barragem das Três Gargantas. Isso porque o reservatório formado pelas águas do rio Yangtze inundou 13 cidades e 140 vilas e ainda 1.350 aldeias. Outro forte motivo para estas enormes construções é a geração de eletricidade. As barragens são construídas num complexo com uma usina hidrelétrica. O nível de água alta em uma barragem é importante para gerar energia hidrelétrica devido ao princípio de aproveitamento da energia potencial gravitacional da água em queda. Quanto maior a altura da queda d'água, maior será a energia potencial disponível para a conversão em energia elétrica. Na geração hidrelétrica, a água armazenada no reservatório é liberada controladamente por meio das comportas da barragem. Essa água flui através de tubulações e chega às turbinas localizadas na casa de máquinas. O fluxo da água aciona as pais das turbinas, fazendo com que elas girem. A rotação das turbinas está diretamente relacionada à altura da queda d'água e ao fluxo de água. A energia cinética resultante da rotação das turbinas é então transferida para os geradores, que convertem a energia mecânica em energia elétrica. Quanto maior a altura da queda d'água, maior será a pressão exercida sobre as turbinas, o que aumenta a eficiência da geração de energia. Existem algumas situações em que a construção de barragens pode ser contraindicada ou desaconselhada. Em áreas propensas a terremotos, atividade vulcânica, deslizamentos de terra ou instabilidade geológica significativa, a construção de barragens pode representar um risco substancial. Essas condições podem comprometer a estabilidade da barragem e aumentar a probabilidade de falhas estruturais. Tem muitos outros fatores que também influenciam como os impactos ambientais e sociais, restrições legais e culturais e recursos hídricos limitados em regiões com escassez de água ou em bacias hidrográficas com baixa disponibilidade hídrica. Você deve estar curioso para saber quais são as maiores barragens do mundo. Muitas destas grandes obras estão localizadas na China. Um exemplo e a maior represa do mundo é a Barragem das Três Gargantas. A maior, mais cara e mais poderosa barragem do mundo. Esta barragem é uma usina hidrelétrica que também permite a navegação de grandes cardeiros. Foi construída de 1994 a 2006 e mede 2,3 quilômetros de comprimento e tem 185 metros de altura. Foram gastos 28 milhões de metros cúbicos de concreto e 463 mil toneladas de aço. Todo esse aço daria para construir 66 torres Eiffel. Em seguida temos a usina de Itaipu. Localizada na fronteira entre Brasil e Paraguai, foi construída de 1975 a 1982. Possui quase 8 quilômetros de extensão medindo 196 metros de altura. É a segunda maior hidrelétrica do mundo e a maior da América Latina. Esta com certeza foi uma das obras mais ambiciosas do Brasil. Todas estas construções estão associadas a um desastre de enorme escala. O que aconteceria se uma barragem dessas viesse a se romper? Se uma barragem de grande porte, como a barragem de Itaipu ou a Barragem das Três Gargantas, viesse a se romper, as consequências poderiam ser graves e com certeza mortal para muitos. Já aconteceram muitos desastres ao longo do tempo, fatalizando inúmeras vidas. Mas a segurança das barragens é uma preocupação fundamental durante a construção, operação e manutenção. São realizadas avaliações rigorosas e medidas de segurança são implementadas para minimizar o risco de falhas. As barragens são projetadas com margens de segurança, sistemas de monitoramento contínuo e planos de emergência para mitigar possíveis riscos. Gostou deste vídeo? Muito obrigado por ter assistido até o final. Até a próxima!